Música Bó, 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 bó Abrindo We's, Bó, Bó, Bó Abrindo We's, Bó, Bó Abrindo We's, Bó, Bó Abrindo We's, Bó Música 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 Tamo no Brasil, Blá, 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 Brasil Acima de Tudo, Abaixo De Nada Paulão vai lá no Capanema, escapamento Agora vamos deixar esse caminhão envenenado Vamos deixar envenenado esse caminhão Tô chegando lá, viu? Tô em Cascavel, Paraná Vamos colocar o escapamento E vamos lá pra Santa Catarina Paulão tá viajando, hein? Paulão foi de Cascavel pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ô, Bruno, você puder pôr no mapinha? De Cascavel, Mato Grosso do Sul eu fui Voltei de Campo Grande pra cá, pra Cascavel E agora eu tô saindo de Cascavel pra Santa Catarina Pra Araraguá Santa Catarina O Bruno vai deixar aí pra vocês verem E tá aí a frota do Brasil, galera Tá aí os caminhãozão do Brasil O painel só lá, galera, ali Ah, brinca com os meninos Brinca com os meninos brasileiros Meus amigos, pra quem não sabe Essa rodovia 277 Uma rodovia perigosíssima Que dá muito acidente Ela liga lá em Foz do Iguaçu, meus amigos Então, tamo passando Cascavel E vamos sentido Foz ali Mas na saída ali já, é Cascavel onde eu vou No Capanema Escapamento Atenção, Bruno Atenção, Criançada Vamos fazer o zoom Atenção, Criançada A hora do zoom A hora boa Chegou, Criançada Agora, ao zoom, Bruno Ao zoom do Brasil Ao zoom, ao zoom, ao zoom Ao zoom do Brasil Meus amigos Meus amigos, pra quem não sabe Capanema Escapamento tá ali, ó Ali o prédio dele Fica aqui Cascavel Saída pra Foz do Iguaçu Beleza? Então, tamo chegando aqui Agora, pra mim Acho que é meio dia e meio Deve estar na hora de almoço Vamos ver se a galera tá ali Aqui, esse caminhão ali, ó Tudo pra colocar escapamento Vocês acreditam? Vem gente de toda parte do Brasil Colocar escapamento aqui, meus amigos Tá vendo? Esses caminhões aí, ó Tão aqui Ó onde ele dá pau aqui, galera Sai Capanema Escapamento Não é fraco não, aí, ó Tanta galera dá pau nos carros aqui, ó Ah, vamos ver como é que vai estar ali Se a galera tá aí Tá aberto, tá aberto Tá aberto, meus amigos Olha lá Meus amigos, cheguei no Capanema Escapamento Cheguei aqui Bom, beleza? Boa tarde Que folga é essa, homem? Que folga é essa? Beleza? Bom Ah, já te ajuda aí, ó Seguidor Bom, né? Beleza Beleza Beijo sim, claro que eu vejo Caminhoneiro? Sou amigo meu ali Ah, verdureiro, verdureiro É, isso mesmo Então você é verdureiro Agora você não pode mentir aqui, hein Toma banho todo dia? Todo dia Caçambeiro que não toma Caçambeiro que não toma Tá bonito o conjunto lá Carreta de dois eixos Você puxa o que mais ou menos? Tomate? Puxa o tomate, é Foi descarregado na divisa com o Paraguai Você veio da onde? Você mora onde? Bahia Sou da Bahia Você é lá da Bahia? Bahia Então você anda longe mesmo? É, pra qualquer lugar Rondônia, a gente puxa Rondônia Puxa Mato Grosso Caraca, você vai longe Puxa aqui pra Mato Grosso do Sul Divisa com o Paraguai Foz Que toque, cara Todo lugar a gente anda Vamos fazer a folha do Bruno, hein? A folha do Bruno A folha, a folha Ó, meus amigos Vou mostrar os caminhões brasileiros Como é que é diferenciado aqui O Emerson é verdureiro Verdureiro aqui no Brasil Pra quem não entende, né, Emerson? Arrocha o bambu, não? Não é verdade? Tem que arrochar Você pode perder a feira, não Porque se, ó No meu, na minha época Deixa eu ver Vem aqui Vem aqui Na minha época Eu levava carne pra São Paulo Pro Rio de Janeiro, pra Minas E voltava com Com verdura, né? Pra Campo Grande Se nós não Se nós perdessem o horário Eu carregar no Ceasa de São Paulo À tarde, cinco horas Se eu chegasse lá Se eu não chegasse Amanhecer no dia Cinco, seis da manhã Além dele Baixar o frete Ele não me dava Outra semana que eu tava lá Não ia me dar carga Não é assim? Perdeu a feira Perdeu o Perdeu o contato da carga Não é verdade? Justamente Não é assim? É, não pode perder a feira Então o verdureiro, galera Aqui no Brasil, ó Arrocha o bambu, né? Tem que arrochar o bambu É Agora fala pra nós Conjuntinho teu A carreta é dois eixo A nossa americana Porque a verdura Não anda muito pesada Por que não é três eixo? Explica mais ou menos Porque nem eu sei Porque no Brasil Noventa por cento As carretas é três eixo E a tua é dois eixo E é verdureiro A maioria dos verdureiros No caso Assim, pra encostar no Ceasa, né? Fica melhor Pra manobrar em roça Mas você não leva Muito peso Igual a três Não, a gente anda aí Com vinte e oito toneladas Ah, tá Entendeu Entendi E aí Essa carga Com essa caixa aí Essa quantidade de caixa aí Não dá excesso Não dá excesso, né? Não dá excesso Aí vai com vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Mas tá bonito teu conjunto, cara Ó Você tem dois caminhões Você falou, né? Isso Ó Ele tem O Emerson tem dois caminhões É É dele mesmo o caminhão Ele dirige um E tem um motorista, né? Vamos dar Que ano que é o cavalinho, Emerson? Dois mil e vinte Dois mil e vinte Tá bom de ano, hein? Oi, oi Peguei agora Foi da Segonha Foi da Transera aí Ah Acabou de pegar Oi, da frente nova Da frente nova Olha aí Rapaz É bonito, hein? Tá vendo, galera? Então, ó O Emerson aí No Brasil Com dois caminhões Ele mora na Bahia, galera Ele tá aqui no Paraná agora A maior produtora de batata Do Brasil hoje Olha aí, ó Tá vendo? Você fica média Fora de carro Média? Um mês? Vinte dias ou quê? Vinte dias, um mês Tá vendo? Até mais Até passa Olha aí, ó Tá vendo, galera? Atrás, ó Né? Atrás do carvãozinho, né? Parabéns aí Tá bonito o conjunto, viu? Tchau, meus amigos Quer ser um caminhoneiro De sucesso Igual o Paulo Andim Rochar o Bambu Você compra o bilhete Ganha esse caminhão Abre o canal do YouTube Não paga nada Pra ver o canal do YouTube Quem sabe que você não tem o dom E sai rochando o Bambu aí O caminhão tem carteira de caminhão Você não tem carteira de caminhão? Não tem problema O Paulão vai pagar a sua carteira de caminhão Você vai ganhar a carteira de caminhão Vai ganhar o caminhão Vai ganhar o trabalho na empresa do Maroso Puxar tecido Já tá lá a vaga esperando Se você quiser o trabalho Você não quer o caminhão? Não tem problema Você vende o caminhão Compra um apartamento Compra uma casa Ou pode até Pegar e viajar pros Estados Unidos Quem sabe? Quem sabe? Isso aí gente Vai gente Participa O QR Code tá aqui Ou o link tá no comentário Vamos pegar pessoalmente Esse caminhão pra você Isso aí Caminhão pago IPVA pago Carteira de motorista Emprego Tá saindo um premiado galera Vários um premiado iPhone Bora lá participar Chegou o patrão Chegou o patrão Chegou o ano do dinheiro Tchan Para Raul Beleza? Tudo certo? Tranquilo Vamos aí Falei pros caras Que você ia vir aqui Olha Os caras falaram Então eu vou esperar o Paulo chegar Tá aí Cheguei também Já gravei com ele Rafael Senna aquela foto lá não Tá bonito hein Parecendo o Tom Cruise Fizeram um Um Photoshop Um tratamento Viu? Vou aproveitar o vídeo Vamos lá Boa Vou aproveitar que ele tá ficando lá ligado Prega fogo Tá padrão americano aí Viu? Padrão americano o caminhão Olha aí galera O serviço que eles fazem aqui Não sei se que vocês fazem aqui Não sei se que vocês fazem aqui ó, desliga na chave aqui padrão americano o negócio ó, galera, olha aí rapaz olha aí, olha aqui galera ele vai explicar pra vocês porque tem essas curvas aqui explica pra galera que não entende quanto mais curva quanto mais curva, mais estralo e fica mais comprido o escape a ideia do estralador é fazer um escape comprido você bota a curva, ele separa as batidas dos pistões, essa rajada que ele dá, é quando o barco o ar na curva, ela vai separando as notas musicals tá vendo, então essa estralada é por causa das curvas parabéns vou mostrar uma filial aí nos Estados Unidos escreve, escreve aí o que eu tô falando você vai lá, eu vou apresentar os mecânticos de caminhão você vai fazer parceria lá olha aí galera vai vendo já mandou encostar pra dentro, tá vendo? já vamos mexer na viatura vocês vão ver o vocês vão ver o serviço de primeira que eles vão fazer aqui, cara tô falando, vocês não acreditam vamos deixar o bicho no grau pra vocês, meus amigos aí meus amigos, o menino desafiou pra mim dar uma volta no caminhão verdureiro aqui vamos dar uma volta no verdureiro olha o languinho uuuh, rapaz olha o caminhão do homem olha o caminhão do homem, que bonito, cara olha aí aqui ó, deixa o sapato aqui nos Estados Unidos não tem essa degrau de baixo, cara pra deixar o sapato, sabe? você anda com ele baixinho assim mesmo? é quer levantar ele? não, não só ele lá no ar lá é o automático, se você for no ponto morto aí, o homem já baixou o espírito do verdureiro já botou o boné pra trás você viu o nosso manéculo lá de pressão assim, né? sim, sim igual do Volks, antigamente daqueles 1410 era daquele modelo, né? pode ir, tá liberado é o costume, né, velho? é, até pegar as manhas, né? rapaz, é gostoso aqui, ó a posiçãozinha do volante eu vou baixar ele mais ainda o volante ó, acho que daí já dá pra você manobrar já dá pra curvar aqui, ó será que sai? já, já já dá pode ir, pode ir que dá é? dá será que viram? vai, vai, pode ir pode ir a carretinha dois eixos ela é boa de manobra rapaz, gostosinho teu caminhão, hein? não pega ele não, né? não, não pode ir embora ele tem que falar o barulho ó mas ele troca a margem tem como pôr manual pra ele não? quer manual? só pra ele só pra ele já na primeira deixa eu botar aqui na na potência não perde potência ali faz tempo que você não dirige um scanner, Paulo? nossa, mãe aí, lá nós vamos deixar no manual porque senão ele troca a marcha e não ronca, entendeu? tá no manual, ó tá na segunda, ó lá marcando lá, tá vendo? segunda aí pra trocar é só assim, ó? só, pra cima, é olha aí, tipo, ó agora o bicho não faz tempo que você não pilotei um scanner olha o bravo aí, ó é, os bravos dois paranaense e um baiano pra onde é mais fácil não aí, Raul? que você tem as mães aí pode ir pra baixo tá sai pra baixo aqui e pega BR e o freio motor dele onde é? o freio motor dele é aqui é só pisar no freio senão aqui, ó aqui, ó ele tem dois estais, hein vamos até ali em céu azul só tirar o pé e mudar aqui? é não, só mudar não precisa nem tirar o pé, não ah, não precisa nem tirar? não, não aí sim aí, ó ele vai ficar mais barulho quando estiver carregado, né? quando estiver carregado na descida ó chora! aí, meus amigos instalou aqui no cabanema o escapamento, ó ó a suspensão ahhh, garoto! seguidor do canal, galera aí, ó bonito, hein? tá vendo? fez o escapamento aqui, ó vamos mostrar aqui a galera a galera trabalhando aí, ó é, mas aí ele tem que sair reto ali, ó tá, mas aí, como é que ele vai pôr o bico? aqui, ó aí o bico, o bico nós corta aqui, ó ah, vai tirar o bico fora? é, o bico nós vai tirar aqui daí esse ó, vai a peça inteira, tá daí esse topo aqui vai aqui tá, fez, cai aí, meus amigos já estamos ajeitando a borboleta aí, ó essa é a borboleta que nós falamos jogou escapamento pro chão rapaz, chegando, ó fazendo o mesmo serviço aqui beleza? deixando o barulhento a galera vem de longe aqui beleza? você veio de longe pra instalar o estampamento aí? sim, no Parazão lá do Pará? lá da terra do Pará, lá pegou uma carga pra cá só pra instalar só pra instalar ó aí, galera fui na casareta carregar uma bolacha agora eu tô indo embora tá vendo? tu já tá carregado? tô carregado já já carregou? tá pouco tá parando? só parando o barulhento vai arrepiando agora agora vai arrepiando de falar tá duro valeu, valeu tudo de bom você também vai botar onde vai tá bonito o vermezinho aí, hein? tá, linhado o bicho você puxa boi pendurado? é gancheira? gancheira gancheira, eu trabalhei aqui de 2004 a 2009 numa gancheira assim só que era o truquinho, né? Paulão é fuchiqueiro chegando, ó ele prepara pra vocês terem uma ideia mais de 6, 7 caminhões por dia caminhão fora os carros pequenos vamos fazer a saída do escape pra cá agora vamos fazer a saída pra cá diretão vamos fazer o bicho ficar nervoso agora, galera amigos, olha o tamanho da empresa do Raul aqui, cara gigante o negócio olha aqui pra vocês verem ó, acho que tem mais de 30 funcionários trabalhando aqui, galera mais de 30 olha aí olha aí aqui fica a par dos carros e do outro lado os caminhões, ó só máquina vem aqui, galera só máquina uma Maroc que tá uma Mercedona tudo tudo pra colocar escapamento direto, galera tudo pra colocar escapamento direto, aí e aqui a galera na fila aí pra pôr, ó galera na fila olha aí começou a galera começou a brincadeira tão mexendo doce olha aí ó menino você tá doida BMzinho, ó olha lá deixa eu ver se é o Raul é o Raul é o Raul, rapaz pode mandar vir pode mandar vir um jogo de pneu novo ferveu a nave, galera ferveu a viatura vamos lá ver ó a BMzinha que bonita cansou cansou tem que ter se deixado descansado deixar pegar um fôlego o Emerson vai rochar o bambu aí como é que você vai fazer agora, Emerson? agora é partir o Goiás partir o Goiás agora é Goiás vai rochar o bambu eu vou gravar ele saindo aqui vai arrepiar olha o diferencial aqui do Brasil, ó lá nos Estados Unidos não tem essa proteção quando ele fecha a porta a bota fica presa ali, né, Emerson? ó ó, tá vendo? aí ela não cai vai lá, Emerson eu vou gravar o saindo aí, ó valeu, Landinho satisfação aí valeu, arrepia, arrepia rocha o bambu vai com Deus vai com Deus agora quem é o meu piloto aí, ó vamos ver é igual se o caminhão tivesse uma subida você tem que largar até soco você já dirigiu, né, aquele dia? não bateu, foi manobra isso, só segura tamo junto acelerar vamos vai na cidade agora vamos pra Cascavel de Mercedinha a gente veio aqui na na mecânica, na chapeação ele mandou dar um grau mandou dar um grau nela, ó o que que você mudou nela aí praquilo que eu não vi antes? não tinha não essa grau aqui era preta só pintou de prata a cor das rodas hiperprata da mesma tinta sei, sei, sei inclusive da mesma tinta mas tá bonitona, hein é, pegou até lá tá bonita o banco esportivo olha aqui dentro ó olha que máquina olha olha o banquinho, cara tá uma bichinha por dentro aqui, galera ó olha o que fez aí cê tá doido, cara aqui é máquina, hein olha o teto dela sabe como é que tá ficando, galera olha aí olha que coisa linda tá vendo só tá terminando de instalar o fio do controle remoto pra nós testar ó meus amigos, eu tô aqui com o Raul que é o proprietário da Capanema Escapamentos e muita gente que não conhece ele vai tá explicando o que que a empresa dele presta serviço aí vai lá isso aí, Igor Isara então nós trabalhamos com escapamentos personalizados, né pra carros, caminhões, caminhonetes e até tratores trator agrícola oxi, faz pra caramba e o seguinte um dos nossos serviços principais só que a gente não filma tanto quanto os roncos é o catalisador nós somos especialistas em manutenção de arla de catalisadores de caminhões troca de cerâmica manutenção em catalisador e de sistema de arla então assim esse é um dos nossos caros chefes, né só que não é um serviço instagramável que você fica ali toda hora postando mas é um serviço o que que você recomenda a cada quantos quilômetros o normal fazer uma limpeza? cara, a partir de 300 mil quilômetros aí é interessante você já tirar o catalisador pra fazer uma limpeza tem muita gente que nunca faz limpeza aí começa a acender luz no painel aí vai ver e já tá todo, né ferrado, né não é ferrado, isso o ideal é sempre você fazer uma manutenção preventiva a partir dos 300 mil e principalmente escando em voo na verdade qualquer marca porque o catalisador ele é um filtro então ele fica segurando a sujeira e às vezes você deixa só quando aparece o problema que o canel já ficou murcho pra andar aí às vezes já tá concedado ele falou, o meu lá cada 200 mil milha que dá média de 300 mil quilômetros que eu mando limpar o meu olha aí nunca tem o pé e o meu é bem rodado isso, exato então manutenção em dia é importante, né isso aí, por exemplo olha o pau e escapamento a gente faz fabricamos mais de 500 modelos de escape aqui, né e tá querendo entrar no mercado americano vamos seguindo aí ele que daqui uns dias ele vai estar lá em Orlando lá, dar uma pesquisada né, Rob? isso aí, por exemplo até final do ano nós estamos aí dando uma pescoçada vai dar uma volta com o caminhão lá e vamos dar uma sondada pra ele estar querendo montar uma empresa lá o primeiro caminhão que nós vamos fazer roncar vai ver vamos fazer a foto do Bruno aqui pra fazer a brincadeira e tal vamos lá, Bruno capricha no Raul Raul vamos lá a foto a foto olha galera esse caminhão fez serviço comigo vai arrepiar aí carregado tá carregado tá carregado de bolacha pro parar galera por isso que tá leve tá carregado de bolacha vai vendo quatro eixos tá vendo o meu tá pronto quem vai sair agora aqui vai ser eu ó galera ficou pronta a nave aí né Raul ficou pronta agora nós vamos roncar o bicho aí pra ver o resultado o resultado quem gosta é top aqui e outra no chaveirinho se você não quer barulho pãe o chaveirinho né a borboleta volta no original agora eu quero ver se o Paulo saiu a trocar de imagem nesses troços manual aí então fechou vai lá vai lá vai faceiro passando cara olha aqui galera no chaveirinho você aperta aqui de dentro do caminhão abre e fecha a borboleta já tem na minha comaneta lá nos Estados Unidos galera que estiver vendo esse vídeo de qualquer parte do país aqui no Brasil não é? isso aí vocês mandam né? mandam frete grátis aí galera você que mora lá no Pará frete grátis entre em contato com eles que eles embalam chega na sua casa aí ó 1950 frete grátis pra todo o Brasil ponteira cano de notas abraçadeira suporte e o difusor lá 1950 frete grátis pra todo o Brasil tem oito vezes no cartão olha aqui ó opa olha aí meus amigos caminhão carregado das primas as primas as primas meus amigos ó um bitrenzão com as primas carregado de galinha galera e essas galinhas não é de corte elas é botadeira depois que elas ficam as velinhas que não bota mais cara aí vai pro corte olha aí que dó cara tá vendo? toda senhorinha as galinhas cara verdade olha aí que coitadinha cara bota 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 quando para de botar vai pra panela vai pra panela vai vendo atenção vamos passar esse bitren aqui atenção atenção criançada levantem-se do sofá chegou a hora do show criançada atenção atenção tchau tchau tiquitita tchau tchau tiquitita tchau tchau tiquitita tchau 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 tiquitita bora bora a noite a criança Paulão tá tomando um monster meus amigos eu tô em realeza parei pra jantar são oito horas da noite não sei se eu vou aguentar rodar mais ou não ver se eu acho um hotel eu tenho que andar pra caramba ainda faltam cara faltam mais de 700 quilômetros aqui no Brasil não rende a viagem não rende a viagem pista simples pra trabalhar o Paulo é um gatinho mas pra comer é um leão tô em realeza peguei uma água pra levar pro caminhão e vamos arrepiar meus amigos eu vou ficando por aqui então vocês vão ver no próximo vídeo se eu vou rodar a noite toda que eu tô em chão daqui pra lá eu não sei se eu vou rodar a noite toda se eu vou parar pra dormir no hotel se eu vou dormir no caminhão se eu vou tomar banho hoje se vai ter banho será que vai ter banho vocês vão ver no próximo vídeo viu fica com Deus adeus adeus e aí